Música O poeta andarilho da nossa região apresenta mais um livro de sua autoria. O lançamento de Curvas do Tempo de Marcos Torquato foi realizado na Câmara Municipal de Jandira. Veja. Dia de lançamento é dia feliz. O escritor Marcos Torquato lançou seu segundo livro na Câmara Municipal de Jandira. Torquato é conhecido como poeta andarilho por vender seus livros de porta em porta. Morador de Jandira, Torquato contou com a presença de grande público da região. Eu vejo satisfação nas pessoas que me ajudam, nas pessoas que participam gratuitamente, de coração. Os convidados lotaram o plenário da Câmara do Município. Eu fico agradecido por ter sido um escolhido por ele, por ter tido dentro da nossa casa, uma casa desativa onde eu faço parte. Eu que agradeço ele ter vindo até aqui e está sendo lançado esse livro tão importante. A cultura na cidade de Jandira acho que tem que avançar muito mais do que está. Está aí um filho da cidade que merece ser prestigiado. Curvas do Tempo é um livro de poesia reflexiva com destaque para estética. Esse livro é um livro atípico, demorou bastante tempo para ser lançado, mas eu acredito que o lançamento foi muito bom. Eu acredito que o lançamento hoje está dando tons mais coloridos à nossa cidade, que infelizmente tem sido vítima de diversos fatos negativos. Estou muito feliz. O lançamento de uma obra é um ato que enaltece a cultura da cidade. Em uma cidade como Jandira, que é uma cidade onde os talentos se desenvolvem de uma forma tão brilhante, você ter um livro de uma pessoa que é tão batalhadora quanto o Marcos Torquato é trazer uma luz para as pessoas, para as crianças, para os jovens. Porque além de ter as letras e todo aquele trabalho que tem a decodificação, ele vem repleto de um significado profundo de sentimento. E é esse sentimento que a gente imagina que falte nas pessoas, que falte no mundo. É importantíssimo isso. Acho que a questão da cultura é fundamental, principalmente para os nossos jovens e crianças hoje, que precisa ser engajado, precisa entender o que significa cultura, o que é uma cultura, seja um livro, seja no teatro, seja na televisão. E o Marcos é uma pessoa que eu adoro. O Marcos é uma pessoa fantástica. E é muito importante esse livro que ele está lançando hoje. É muito bom falar sobre isso, sobre ele, que é um batalhador. Entre as diversas coisas que ele faz, ele não exerce apenas uma função. Ele faz diversas coisas. E entre elas é atuar na cidade de Jandira, trazendo esse espaço cultural com muita dificuldade. Porque no Brasil não é fácil você usar ou querer ser, não é querer ser intelectual, é gostar de literatura. Porque um país sem cultura é um país sem nada. E é muito importante o pessoal nos dar esse espaço. E ele praticamente é um precursor aqui na região. Olha, é fundamental essas ações. Infelizmente são poucas, não só em Jandira como na região. Mas eu acredito que a partir de agora isso venha a aumentar cada vez mais. Porque a cultura tem que estar em todos os lugares. Não só no audiovisual, no teatro, mas na literatura também, que muitas vezes é abandonada. E o Marcos, ele cada vez mais vem trazendo essa garra e vem até incentivando e causando em outros escritores ao querer de também ter o seu livro, de também fazer por onde. E eu acredito que Jandira, a partir de 2014, vai estar incentivando cada vez mais esses artistas da literatura. A dificuldade e a diferença de condições para lançar um livro nesse país é muito difícil. E o Marcos, o Marcos sempre foi um batalhador. O lançamento de livro é um filho da gente. E é importante você estar lançando esse filho que as pessoas vão adotar, vão ler. E livro no país é muito difícil. Ainda em tempo, deve ser prestigiado. O prestígio ainda está devagar na cidade de Jandira. Mas eu acredito que Jandira, esse ano, completa 50 anos. Então, de verdade, eu acho que é um passo muito longo para mais 50 anos. Então, essa marca, esse momento, será registrado e marcada pela cidade de Jandira. Nesse momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo agora pelo Marcos Torquato e pelo lançamento do seu livro. É muito bom saber que, apesar das dificuldades, um cidadão de Jandira ocupa a Câmara para lançar um livro. É muito positivo para a nossa cultura.